No ar, Davi, o tempo hoje. Muito bem, pessoal, temos aqui informações preciosas da previsão do tempo, como é que vai ficar o tempo até a virada do mês, as informações da MWF, o Serviço de Meteorologia Norte-Americano. Olha, presta atenção, nesse período, a primeira tela, são quatro telas, atenção como é que fica a evolução do tempo, atenção, acordem, do dia 18, portanto, desde ontem ao dia 24 até a terça-feira que vem, esse é o quadro de chuvas, claro que o vermelho é tendel de chuvas, as chuvas voltam para o Amazonas, lá em cima, ok, e muita chuva continua no sul do país, com chuvas avançando sobre Minas Gerais entre ontem até a terça-feira da semana que vem, 18 a 24, beleza? E aí, e o Mato Grosso? Aberto, sem chuva, calor, calor no Tocantins, na Bahia, ali no Mato Piba, sem nada, ok? Pucas umidades do dia 18 a 24. Agora vamos pular para a próxima semana, Davi? Do dia 25 a 31, olha o que acontece. Vum! A chuva vai, avança e avança muito, muito bem na virada do mês, conforme os prognósticos. Então, pessoal, tem que esperar, tem que esperar, vocês estão insistindo aí, assistam o Tempo e Dinheiro, Conformance, vão pescar, tal, preparem, né, acalibrem bem as máquinas, revisem tudo, não sei, vou falar daqui a pouco com o Fernando Cadore, ele vai passar um aviso aí sobre replantio, depois vou falar com o Gasola, acho que não tem semente para todo mundo, mas essa é a situação das duas semanas. Então, do dia 25 ao 31, é a virada do mês, o final do mês. Agora a gente vai avançar uma semana após, do dia 1 a 7 de novembro, mas aí sim é que vai chover, hein? Somente ali o norte do país, ali no Mato Piba, pegando o Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, que vai ficar sem umidade. Mas nessa semana, do dia 1 ao dia 7, a coisa avança e fica bonito, hein? E fica bonito. Olha que beleza. E vamos ter mais uma outra tela à frente, Davi. Do dia 8 ao 14 de novembro, continua a chuva, aí o pessoal vai começar a reclamar que não consegue plantar porque vai chover muito no Mato Grosso, muito no Brasil praticamente todo, e o Mato Piba ali continuando sem chuva. Bem, esse quadro é o quadro característico do El Ninho. Muita chuva no país, no sul, com esses alertas que nós vamos passar pela frente, mas aquela faixa ali da Bahia, do Mato Piba, sem chuvas. E aí vocês vão ver o chororô porque é dramática a situação de você não ter condição de chuva para plantar. Agora, nós vamos aguardar, não sabemos ainda se as ruas vão avançar para o Mato Piba. Será que nós vamos ter um outro período de seca lá em cima no Nordeste brasileiro? É assim que é o El Ninho. Muito bem, olha, hoje, vamos à manchete. E essas quatro telas vão subir já já no nosso site, ficar à sua disposição no nosso YouTube, no Facebook, para você distribuir e olhar. O Davi, isso, isso daí, Davi, essa daí, ó, essa é a outra tela, Davi, do 25 a 31. Essa é a tela fundamental para os produtores perceberem que é no final do mês que a coisa melhora. Então é aguardar, ok? É aguardar. É questão de 12 dias, né? Uma semana. Como é que está, onde está chovendo? Vamos repetir o satélite novo aí, Davi, a tela em tempo real. As chuvas estão sobre o rio Uruguai, ali entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Está realmente, está mesmo batendo água ali, está batendo água também no litoral de Santa Catarina, umidade no sul de São Paulo, ali no litoral também. E chuvas lá em cima, lá no rio Amazonas, que é extremamente bem-vindo essa chuva em tempo real que nós estamos mostrando para vocês. Agora sim, aqui já mostramos a antevisão das chuvas para praticamente um mês à frente pelo serviço americano MWF. Vamos agora ao programa Cosmos do IMET, que é a previsão para os próximos sete dias com mais eficácia, com mais certeza. Então, a partir de amanhã, Davi, dia 20, sexta-feira. A chuva está ali na divisa no oeste do Paraná, Santa Catarina. Ela vem para São Paulo, aqui para o Triângulo Mineiro, no sábado, dia 21. Domingo, parece que ela se dissipa, mas olha a outra frente chegando lá no Rio Uruguai, dia 22. Domingo, segunda-feira, ela entra no Rio Grande do Sul. Segunda-feira, dia 23, e se espalha para Santa Catarina. Paraná, dia 24, terça-feira. Mas lá em cima, nada. Quarta-feira, 25, São Paulo, Triângulo Mineiro, muita chuva, quinta, sexta, e lá em cima, nada. Certo, Davi? Até quinta-feira, esse é o quadro. Mas a gente mostrou que a partir do dia 28 para o dia 31, as chuvas rompem. Por enquanto, nos sete dias, é o que nós temos. Mostra, vamos ver de novo com atenção a partir de amanhã, sexta-feira, dia 20, Davi. Então, são as chuvas lá no oeste de Santa Catarina, do Paraná, sobe para São Paulo no sábado. Lá na Amazônia continua chovendo, ainda bem. 22, domingo, vem uma nova frente sobre o Uruguai. É a eleição na Argentina, hein? Segunda-feira, ela sobe para o Rio Grande do Sul com muita força. É uma outra tempestade. Terça-feira, sobre o Paraguai, sobre Santa Catarina, Paraná. Quarta-feira, quinta-feira, ela vem para São Paulo. Chove bastante em São Paulo, quinta-feira. E o restante do Brasil, centro-norte do Brasil, calor e seca até a próxima quinta-feira. Veja um detalhe, um recorte do tempo para o sul do país. Veja a tela aí, do dia 21 ao dia 30 de outubro, Davi. Só para fixar bem na mente dos nossos amigos produtores, como é que vai estar a umidade com chuva, o verde é chuva no sul do país. Enquanto que lá no Paraguai, olha como é que está fervendo, do dia 21 a 30. Agora, pulemos para 16 a 15 de outubro. Como é que fica a troca? Olha, continua pesado o negócio para o sul do país, hein? E tem umidade lá para o Triângulo Mineiro, para o sul de Minas, Zola da Mata, para São Paulo. Uma situação pesadíssima ali para Santa Catarina, ali em cima do Rio Uruguai. Olha aí, atenção, olha o alerta aí. E aí E aí